Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? Você já sabe que o sistema reprodutor masculino e feminino são diferentes, certo? Neste vídeo, estudaremos o sistema reprodutor feminino e a puberdade. Vamos começar a nossa aula aprendendo um pouco da anatomia do sistema reprodutor feminino. São eles, útero, ovários, que são dois, um direito e um esquerdo, tubas uterinas, ou também chamadas de trompas, também dois, colo do útero, vagina e vulva, que contempla a região externa do sistema com os pequenos e grandes lábios e o clítoris. Esses órgãos estão situados dentro da cavidade abdominal. Agora que vimos um pouco da anatomia, vamos entender um pouco das suas funções. Os ovários são estruturas em forma de amêndoas que apresentam como função a produção dos gametas femininos, os ovócitos secundários. E também tem a função de produzir os hormônios femininos, o estrógeno e a progesterona. As tubas uterinas são tubos musculares com cerca de 12 centímetros de comprimento. Geralmente, nas tubas uterinas, ocorre a fecundação, que é aquele processo onde o espermatozoide encontra o ovócito secundário. Contrações peristálticas e cílios que estão presentes nesse órgão auxiliam no transporte do embrião até o útero. Falando no útero, o útero é um órgão em formato de pera, que apresenta três partes principais. O corpo, o fundo e o colo uterino. Sua parede é formada por três camadas. A mais externa é uma camada delgada, serosa. A intermediária é o miometro, formado por um músculo liso. E a parte mais interna é o endométrio. Aliás, é o endométrio que é ricamente vascularizado e que é parcialmente eliminado na menstruação. É no útero que o bebê se desenvolve. Agora, vamos falar da vagina. A vagina é um órgão muscular e elástico no qual o pênis é introduzido durante a relação sexual. Esse órgão conecta o sistema ao exterior e é o local de saída da criança no momento do parto normal. Na vulva, temos os lábios, pequenos e grandes, que são dobras de pele ricas em tecida de pozo, ou seja, de gordura, e protegem a entrada do canal vaginal e da uretra, que é por onde eliminamos a urina. Mas atenção, a uretra não faz parte do sistema reprodutor feminino, tudo bem? Por fim, aqui ainda na vulva, temos o clítoris, que é uma estrutura homóloga ao pênis, que possui várias terminações nervosas, conferindo uma região muito sensível e prazerosa. Entre os 8 e 17 anos, acontece uma fase chamada de puberdade. Nessa etapa, diversas características surgem em decorrência da influência de hormônios produzidos pelos ovários, o estrogênio e a progesterona. Fiz esse pequeno esquema aqui para termos uma noção temporal do acontecimento desses eventos, tá bom? Bom, a puberdade tem início em torno dos 8 anos, quando os ovários, por meio de comandos enviados pelo cérebro, especificamente por uma região chamada de hipotálamo, passam a produzir esses hormônios. Entre os 8 e 14 anos, os pelos pubianos começam a crescer na região pubiana. No período entre 10 e 15 anos de idade, acontece a fase do estirão, que é um pico de crescimento corporal, aumentando em estatura. Nessa faixa etária, também ocorre a menarca, que é a primeira menstruação. Também acontece o crescimento das mamas e a alteração do corpo, tomando formas mais curvilíneas. Bom, por hoje é só, não deixe de acompanhar nossos próximos vídeos. Bons estudos e até a próxima!